Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia dessa quarentena terrível que tomou conta do nosso país, essa epidemia, e eu queria conversar um pouco com vocês hoje, mas sobre um assunto que não é coronavírus, que não é a crise social e econômica do nosso país. Tem a ver também, mas que não é isso. Eu estou aqui que eu quero conversar com vocês hoje sobre a eleição da Prefeitura de São Paulo e as prévias do PT. Vocês sabem, todo mundo que me acompanha, sabe que eu estou inscrito para participar das prévias do PT, as prévias que vão definir pelos filiados do PT, quem vai ser o próximo candidato ou candidata a prefeito de São Paulo. E nós, nesse período todo, a gente fez vários debates, fizemos em praticamente 70% das zonas da capital, a gente fez debate político, todos os candidatos. E isso foi muito bom, porque nós começamos a levantar problemas da cidade, a discutir as soluções, a achar caminhos. Tinha gente que não queria fazer prévia, que já estava puto, porque tinha que discutir, tinha que debater e dizia, eu tenho maioria e com a minha maioria eu vou ser candidato e vou ser eu o candidato. Mas nós forçamos, apertamos e conseguimos marcar as prévias, certo? Era para ter sido no dia 22 de março. No entanto, o que aconteceu? Aconteceu a epidemia, certo? A quarentena e nós mesmos falamos, não, é melhor adiar. Pois bem, o Diretório Municipal de São Paulo resolveu fazer o quê? Resolveu cancelar as prévias. Cancelou as prévias e encaminhou uma demanda ao Diretório Nacional de como deveria proceder caso cancelasse as prévias. Pois bem, em seguida, o Diretório Nacional se reúne e toma uma decisão completamente fora do Estatuto do PT. Decide que, contrário ao Estatuto, quem vai decidir quem é o candidato é o Diretório Municipal de São Paulo, com 46 membros. Pois bem, gente, olha só, a gente luta para ter democracia no país. A gente luta para tirar esse presidente da República, que é um picareta, um pró-americano, um cara que quer acabar com a democracia no Brasil. Estamos lutando fora Bolsonaro. Hoje, a bancada do PT se reuniu com a bancada do Senado, a bancada da Câmara e do Senado, reunimos com o Lula e todo mundo falou que o PT tem que defender fora Bolsonaro. Por quê? Porque nós queremos democracia no país, porque nós queremos respeito aos direitos dos trabalhadores. E, contrariamente a isso, vai o Diretório Nacional e decide que quem vai resolver o candidato a prefeito de São Paulo é o Diretório Municipal com 46 membros, companheiros e companheiras, que foram eleitos para serem dirigentes municipais. Não foram eleitos para escolher quem é o candidato. Então, minha gente, é um negócio que a gente está revoltado, revoltado aqui, certo? Com essa decisão. Eu recorri dessa decisão. O Rui Falcão, o Walter Pomar, o Joaquim Soriano também recorreram. O Padilha também recorreu. Junto comigo, o Suplicy recorreu e o Nabil Bonduque recorreu. Só quem não assinou foi o Paulo Teixeira, porque ele é membro do Diretório Nacional e o Gilmar Tato, porque é o beneficiário dessa decisão. Porque o Gilmar Tato tem a maioria do Diretório Municipal. Então, evidentemente que ele não vai ser contra essa decisão, certo? Então, nós recorremos disso porque nós queremos a democracia no PT. Aí você fala, bom, mas Aratine, como é que vai fazer uma prévia num momento como esse que não pode reunir as pessoas? Quero dizer a vocês, eu fui atrás. Eu fui procurar quem poderia fazer a prévia. E eu descobri que lá no fundo de pensão do metrô, a Metros, lá já teve prévia pela internet. Eu descobri que a Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, que é o maior fundo de pensão do Brasil, chegou a ter 100 mil participantes, já teve eleição pela internet. Pois bem, aí eu fui atrás da empresa que fez essas eleições. Uma empresa de tecnologia, de informática. E eles falaram, não, dá para fazer. Em um mês a gente monta todo o sistema e faz a prévia no PT. E todos os filiados que quiserem votar, se cadastram, mandam um e-mail, ou seu próprio e-mail, e vão receber uma senha, para no dia que for marcada a prévia, vão poder ir e votar. Essa decisão do PT, minha gente, é uma decisão que me revolta. Porque qualquer partido político, no mundo de hoje, é um partido fluido. É um partido que vai, entra gente, sai gente, toda hora. O PT é o mais forte de todos os partidos. É o que menos acontece isso. Em que as pessoas que estão dentro do PT são pessoas convictas da nossa política, que defendem o PT, que quebram o pau, que vai para a rua fazer campanha, que é militante, que vai no boteco, que ouve desaforo, que fala desaforo, que enfrenta. E essas pessoas não vão poder decidir quem vai ser o candidato. Esse nosso partido, na medida que não tem a democracia interna, ele começa a desagregar. Porque não tem dinheiro no PT, não tem. Não, vou comprar, vou contratar. Não. O que tem no PT é democracia, é participação. É isso que une as pessoas. Por isso que o PT é diferente dos outros. Por isso que o PT é um partido que ninguém entende como é que continua crescendo, mesmo com todos os ataques que sofre. Porque as pessoas que estão no PT se sentem participantes do partido. Aí vem o Diretório Nacional e fala, não, agora não dá para fazer prévia. Então, olha, reúne aí o Diretório Municipal, 46 membros e decide quem é o candidato. Não, eu não vou me conformar com isso. Eu vou recorrer contra isso. E eu tenho certeza que muita gente vai me apoiar. E muita gente vai lutar comigo contra isso. Porque o PT tem que ser o PT da democracia, que é o que nós queremos para o Brasil. Nós não somos um partido estalinista, nós não somos um partido comunista, nós somos um partido dos trabalhadores, que nasceu da base, que nasceu da militância, nas fábricas, nos bairros, nas comunidades de base da igreja, nos artistas. Esse é o nosso partido. E esse partido tem que ter democracia, gente. Então, eu quero dizer aqui, quero mandar um recado aqui, a direção do PT. Nós vamos lutar para não passar isso. Tem que ter prévia. Dá para fazer uma prévia pela internet. Eu fui atrás, é possível. Então, gente, eu estou muito, muito desgostoso hoje. Vou continuar lutando contra o Bolsonaro. Vou continuar lutando pela justiça social. Todos os dias naquele congresso. Vou lutar lá. Mas eu quero dizer, eu gostaria mesmo de estar lutando para ganhar essas eleições, para mobilizar o povo de São Paulo, para fazer uma proposta democrática para essa cidade, onde as pessoas possam participar, reclamar, definir o orçamento, dizer o que querem para a cidade. Como que elas gostariam que a cidade fosse governada. Eu quero mostrar isso. Eu quero dizer claramente, eu fui contra a indústria da multa no governo do Fernando Haddad. Aquilo foi um absurdo que foi feito no governo Haddad. Meter aquele monte de radar para multar. A forma como fizeram as ciclovias, eu também fui contra. E quero dizer isso porque a pessoa que foi responsável por isso é o que foi secretário de transporte e agora quer conduzir o nosso partido. Eu não posso concordar, gente. Eu não posso me, eu não posso ficar quieto, calado com uma coisa dessa. Eu vou botar amanhã na internet um abaixo-assinado e quero pedir a vocês que passem esse abaixo-assinado para todos os filiados e filiadas do PT. Divulguem esse abaixo-assinado. É um abaixo-assinado que tem um texto pedindo ao Diretório Nacional que faça as prévias. Que faça as coisas prévias pela internet. Se acabar a quarentena, aqui em São Paulo, o Dória deu uma entrevista hoje que talvez comece a voltar as atividades no dia 11 de maio. Bom, se voltar no dia 11 de maio, por que que o Diretório Municipal quer fazer a eleição no dia 30 de abril? Não pode esperar 11 dias? Não pode esperar 15 dias? Qual é o problema? Qual é o problema do Diretório Municipal esperar 15 dias? É só porque querem se submeter ao Gilmar Tato. Essa é a verdade. E é isso que eu não tô, não tô feliz não, viu? Então, minha gente, eu vou passar esse abaixo-assinado. Eu peço a vocês que me ajudem a espalhar esse abaixo-assinado, a divulgar esse abaixo-assinado, a coletar cada um, filiado, filiada, colocar lá seu nome, que eu quero entregar esse abaixo-assinado no Diretório Municipal, no Diretório Nacional e dizer claramente, se não tem democracia, não tem unidade. Não tem unidade. Porque não é possível a gente achar que o nosso partido aqui se submete aos interesses de uma pessoa. Esse não é o PT. Esse não é o PT. Nós vamos continuar lutando. O PT é a militância, é os companheiros que estão na luta, é os companheiros que estão batalhando, é todos os companheiros e companheiras que estão organizando agora a rede de solidariedade, levantando recursos para comprar cesta básica, para ir atrás, para ajudar as famílias que estão pior. Esse é o nosso PT. Esse é o PT do coração. Esse é o PT que se solidariza com as pessoas. Esse é o PT que vai ajudar quem precisa. O PT é isso, gente. Nós nascemos para ser isso, para ser o partido do povo brasileiro, para ser o partido de quem busca a solidariedade, a fraternidade, de quem busca construir um Brasil mais humano, um Brasil mais justo. É esse Brasil que a gente quer construir. E para isso que o PT nasceu, o Lula entregou a vida dele inteira pela luta pela democracia. A vida inteira do Lula foi para isso. Ele foi um jovem metalúrgico que, quando caiu a ficha na cabeça dele, quando ele percebeu como ele era explorado, ele passou a ser um líder sindical. E de líder sindical ele virou um líder político. Ele construiu esse partido com a ajuda de milhares e milhares de companheiros, de milhões de pessoas que falaram, não, esse é o partido que precisa libertar o nosso país. E é por isso que a gente tem que lutar contra tudo que for aquilo que busca destruir o nosso partido. Aquelas concepções atrasadas, antigas, de um partido que não tem democracia. Nós só vamos construir esse país, esse Brasil, se nós tivermos um partido que pensa democraticamente. É isso que nós temos que fazer. Então, minha gente, eu quero pedir a vocês, por favor, amanhã eu vou lançar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde for aí, onde for possível, eu vou soltar esse abaixo-assinado. O Suplicy está assinando comigo esse abaixo-assinado. Eu estou pedindo também para o Nabil Bonduque e para o Padilha assinarem. O Paulo Teixeira diz que apoia, mas que não pode assinar, porque ela é a direção nacional. Mas eu e o Suplicy vamos assinar esse abaixo-assinado. E a gente pede a vocês, nos ajudem, divulguem esse abaixo-assinado. Vamos fazer essa corrente pela internet. Nós não temos jeito agora de ir nas casas, de conversar com as pessoas, nós temos que conversar pela internet. Então, eu quero pedir esse apoio de vocês. Eu vou lutar pela democracia no PT. Eu não aceito o que estão fazendo no PT de São Paulo. Chega! Chega disso e eu não vou ficar calado com isso que está sendo feito em São Paulo. A direção municipal é legítima, foi eleita para dirigir o partido. Não foi eleita para escolher o candidato. Quem tem que escolher o candidato são os filiados e as filiadas do PT. A gente que luta na base do partido, junto do povo, que enfrenta, olho no olho, aqueles bolsominion que vêm xingar, aqueles malufistas que ficam atacando o PT. É essa a nossa militância. A militância que vai para a luta, que vai para o pau, que briga e defende o partido. E é essa a militância que tem que escolher. Se me escolherem, eu agradeço muito. Vou lutar para ser vitorioso, para ganhar as eleições da prefeitura e para fazer um super governo para o povo de São Paulo. Se eu perder a prévia, eu vou apoiar quem ganhou, que é legítimo. Se uma militância do PT escolher outro nome, não tem problema nenhum. Qualquer nome que escolher, eu vou apoiar. Eu me submeto à vontade da maioria, à vontade dos filiados, mas não me submeto à vontade de uma pessoa. Isso não. Pode esquecer. Isso eu não me submeto. Então, gente, muito obrigado a vocês. Vocês me desculpem eu não estar falando aqui dos problemas do Brasil, da política nacional, das questões que nós estamos votando no Congresso, que são muito importantes. e eu vou voltar a tratar disso, mas hoje eu tinha que fazer esse desabafo. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Agradeço a todos que entraram. Agora eu não vou citar o nome de todo mundo, mas nós estamos na luta. Vamos firme. Nós vamos ser vitoriosos. Muito obrigado.